Olá galerinha, hoje estou aqui para fazer um vídeo muito legal que é trolando o papai Galerinha, dessa vez eu vou conseguir trolar ele, porque no vídeo da piscina que eu tentei empurrar ele Não deu certo, acabou que meio virando pra mim Então eu vou deixar aqui nos cards, eu não vou contar muito, porque assim vai perder a aço Pra quem não viu, vai estar aqui em cima E já vai deixando seu like, se inscrevendo no meu canal na casa, você vai ser assistido E também não esquece de ativar as notificações pra não perder nenhuma novidade, porque tá super legal, então bora lá Meu pai acabou de chegar do trabalho e tá muito cansado, então ele acabou deitando no sofá e dormindo Então eu vou pegar o meu kit de maquiagem, que eu acabei botando o pão Eu quero passar a sonda blush nele Também Gente, esse aqui é um baú, então pode usar muito bem Tá bem, eu achei não, vamos lá Deixa eu tirar o flash Não pode fazer dar folha Não pode fazer dar folha Não Eu tentei, mas não dá E ela tentou te filmar Você ia tentar agora Não acredita agora Vai, vamos fazer maquiagem Já que não deu pra atuar, ó, aqui também Acredita Aqui também Aí aqui, olha, assim também Mas é que ela falou que é? Sim A vingança que você jogou lá na piscina, que ela tentou te jogar e não conseguiu Ai, até quebrou o batom Eu ia ter combinado comigo pra deixar ela Galerinha, o papai acordou Duda, olha pra cá Mas mesmo assim a Duda não parou de pintar ele O papai tá tão cansado Que a Duda acabou pintando a cara do papai toda Tá parecendo uma boca de palhaço Tá chique Vou fazer até um delineado aqui Porque eu sou demais Aqui um delineado Aí fica com o meu batom aqui Pronto, Duda, chega O papai já acordou Posso dormir, gente? Ai, pode, não aguento Agora se despeite Ai, meu Deus Vou dormir Galerinha, essa foi a minha vingança com meu pai Eu fiz só um negocinho assim E eu comecei a rir porque eu não aguento Então não deu certo Mas eu continuo pintando ele O papai acordou Mas a Duda não parou de pintar ele Olha como o papai está Chega, Duda Ele tava fazendo o narizinho de palhaço Olha que lindo a cara do papai Então, galerinha, foi esse o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal Tchau Ah, também não esquece de se seguir Não esquece de se inscrever no canal Fica no início do vídeo Na casa de São Luís Super beijo Tchau, até vocês me assistem Tchau, tchau Até o próximo vídeo Olha como o papai ficou lindo, galerinha Arrasou Olha quem está aqui Querendo comer Paçoca Não pode comer o fio Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura